bom dia boa tarde boa noite pessoal aí pessoal hoje é quarta-feira comecei a cortar aqui pode ver que já está cortado aí depois entrar suas peças né isso daqui para cortar como é duas peças você regula a máquina se corta um lado na hora que você vai cortar o outro que você vira a posição da máquina não bate então dá um trabalho danado é um negócio que é devagar mesmo e tem que ficar bom né aí na hora de apanhar a peça também tem o detalhe das curvas da madeira que não é reta né que eu tô usando esse alumínio para pegar o alinhamento né aí a peça tem seis eu jogo seis centímetros ali e boa eu tô mostrando aí pra vocês aí como que tá beleza pessoal isso aí devagarzinho vou filmando aí postando aí pra vocês verem como que tá o andamento aqui valeu e até o próximo vídeo tamo junto aí pessoal bom dia boa tarde boa noite segunda-feira já comecei a colocar aqui ó as travessa da pérgola olha aí agora é uma da tarde é que nem eu falei esse trabalho aqui ó olha encaixa as cavilha olha as cavilha olha as cavilha aí ó é uma da tarde aí o tempo já começou a dar uns pingos então agora eu vou aproveitar e agora eu vou aproveitar tudo soltado e chutar uma por uma esse a madeira não é retinha agora eu tô alinhando ela e colocando aí olha aqui ainda falta parafusar mas já ajustei ali chegar aqui perto a lei pessoal é que falta apertar não é cometeu parafusar ela encosta e é isso aí ó valeu pessoal depois eu filmo outra parte mostrar pra vocês valeu e até o próximo vídeo tamo junto aí pessoal a chuva chegou agora acabei já de parafusar ali que faltava mas aí a chuva chegou pelo jeito e aí e hoje eu não faço mais nada é isso aí ó ferramenta tudo aqui no jeito molhou até um pouco falei não tem jeito vai ferramenta errado agora é mudar esse andaime aí né e colocar aquelas outras ali ó ainda falta uma duas três quatro cinco lá tem seis mas tá sobrando o alô pessoal aí ó a chuvinha boa pode chover à tarde à noite não tem problema não falou tchau tudo igual